Terça-feira, dia de Blitz do Consumidor. Tá no ar! E o Blitz do Consumidor de hoje, com ele, Elton Renê, como sempre, que é especialista em Direito do Consumidor, tá aqui pra explicar algo que eu fiquei muito curiosa. É a tal da taxa rosa. Você sabe o que é isso? A gente vai descobrir agora o que é taxa rosa. Rosa, amigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Sabrina, bom dia a todos os telespectadores e agradecendo pela sua mensagem agora de início de programa. Poxa, só de assistir essa mensagem já foi legal, né? Nossa querida pastora Sabrina. Muito bem feita, parabéns aí pra você por essa simpatia, essa empatia com o público. Às vezes é bom a gente ouvir, aliás, às vezes não sempre é bom a gente ouvir mensagem desse tipo, porque a gente já começa o dia bem rápido, né? A gente precisa desse tipo de incentivo. O nosso dia é tão cheio de coisas pra gente resolver, uma delas é essa daí, essa tal dessa taxa rosa aí. Porque a gente chega no supermercado e vê uma diferença ali nos preços. Por quê e o que é essa taxa rosa? A taxa rosa, na realidade, não é uma definição de mercado, né? Ela não é só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e outros países também. Ela é o que diferencia entre produtos que são direcionados para o público feminino e os produtos que são direcionados para o público masculino, em detrimento entre uma qualidade e outra. No sentido de, a qualidade é a mesma, o produto é o mesmo. Por que é que o preço é diferenciado? Então nós chamamos isso, é chamado isso de taxa rosa. Por quê? Porque essa discriminação dos valores, só porque é para a mulher, é mais perceptível em desfavor do público feminino. Então, o produto que você compra, seja um desodorante, seja um sabonete, seja um produto, um barbeador, um lâmina, só porque é direcionado para o público feminino, muitas das vezes você se depara com o mesmo produto, com a mesma qualidade, com os mesmos componentes químicos e técnicos, sendo até 35% mais caro do que para o público masculino. Ah, Maria, que absurdo. 35%? Tem gente que nem entende o que significa essa porcentagem, mas é dinheiro, viu, minha gente? Claro que é. Você vê num mercado onde a mulher, ela ganha basicamente 30% a menos do que o homem, quando você vê um produto que chega a 35% mais caro, porque é para ela mesmo, então você vê uma disparidade muito grande, além de tudo, uma discriminação, né? Exatamente, e me parece que o mercado ganhou simpatia disso, de inventar, porque é algo inventado em produtos femininos, por exemplo, o prestobarba, né? O barbeador, a gente sabe que a mesma função que o do homem faz, faz na mulher do mesmo jeito, mas aí eles pintam de rosa, botam lá que tem um efeito diferente, uma coisa ou outra, enfim. Bota uma florzinha. Isso, e aí enfeita e bota 16 reais a mais desse produto. Pode acontecer. Então, isso é considerado no mercado uma prática recorrente, que o homem chama de taxa rosa ou pink tax, né? Isso é uma coisa que já acontece, não como eu falei, não só no Brasil, mas em vários países aí do mundo. E é prejudicial, né? Os órgãos de defesa do consumidor, a nível nacional, inclusive a própria Senacom, ela age nesse sentido para buscar soluções para que, claro, o mercado ele venha a ter as suas seduções de praxe, de padrão, mas que venha a ser baseado na lei. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor que proíba a discriminação, proíba a discriminação. Então, isso, de certa forma, é uma discriminação. Você está colocando um preço maior para a mulher, você, por quê? Porque a mulher vai mais ao mercado, que a mulher compra mais, será por conta disso? Mas, independente desse tipo de situação, a lei da oferta e da procura, nós devemos agir dentro da legislação. A gente não pode sair da legislação. Então, isso gera, sim, uma discriminação prevista no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor e não deixa de ser, inclusive, até mais do que uma publicidade enganosa, Sabrina. Ele pode ser considerado uma publicidade até abusiva. Exatamente. Porque como ela gera essa discriminação, é, porque é que aquele mesmo produto, e estamos falando de mesmo produto, né? Não aquele que tem algum componente extra, não, não é isso, não. É o mesmo produto. Tendo o mesmo produto, com os mesmos componentes químicos, por que é que ele é mais caro, só porque é para o público feminino? Exato. Porque há algo errado nesse sentido. Exato. Vamos conversar mais sobre isso, inclusive, pedindo o pessoal aí de casa que, se você tem alguma dúvida, pode participar do nosso programa, sim. Aproveita esse momento aí, não só sobre esse assunto que a gente está trazendo, mas qualquer outro assunto voltado à questão dos direitos do consumidor. Você tem alguma dúvida, comprou um produto aí que não era bem o que você esperava, quer saber como tratar dessa situação? Aproveita que o Elton René está aqui com a gente, nessa Blitz do Consumidor, que a gente vai até você através desse diálogo, viu, pessoal? O nosso WhatsApp está aí na telinha, pode mandar mensagem de áudio ou de texto que a gente reproduz aqui e faz essa participação acontecer. Por que eu digo que é muito importante, pessoal, ter conhecimento sobre os seus direitos? Porque muitas das vezes a gente passa por uma situação como essa e não sabe a quem recorrer. Quando a gente tem o mesmo produto, com diferença de preço, porque um é para homem e outro para mulher, qual a primeira recomendação? Na realidade, é muito difícil você chegar a um órgão de defesa do consumidor quando trata de um assunto como esse. É um assunto que a gente quis trazer à tona essa situação para que o consumidor entenda que a cada dia que se passa, os abusos de todas as naturezas vão acontecendo nas relações de consumo e os órgãos de defesa do consumidor precisam, eles devem agir nesse sentido para coibir esse tipo de prática. Para o consumidor fica difícil, realmente, nesse caso, ele fazer qualquer tipo de denúncia. Nós quisemos, o nosso intuito aqui foi apenas informar que existe essa problemática. Agora, se ele quiser fazer a reclamação dentro de um órgão, é muito bem-vindo. Ele pode fazer uma reclamação, ele identificando que é o mesmo produto e está com preço diferenciado a maior só porque é para o público feminino, e ele pode fazer essa reclamação e o órgão vai colher essa informação e vai fazer os procedimentos de praxe de um órgão de defesa do consumidor. Mas o importante é que os órgãos estão agindo nesse sentido para que esse abuso seja dissipado. A gente está vivendo num país ou estamos vivendo num momento onde nós estamos falando de igualdade de direitos, de privilégios e tudo mais. Então, não cabe. Alguns anos atrás, eu até me recordo, quando aqui na capital, quando estava como secretário, houve uma situação de um bar que estava oferecendo um preço diferenciado para a mulher. Era mais barato. Era mais barato para a mulher, né? Eu gostei desse. É, pois é. Era mais barato. E eu agi e eu fui em cima. Não, não pode. Direitos iguais. Tem que ser os meus... Exatamente. Direitos e também deveres devem ser igualitários. Então, eu agi em cima. Então, nesse caso, também vou agir em cima. Por quê? Porque nós estamos falando de um gênero só. Exatamente. Não pode, não podemos, nesse sentido assim, mesmo sendo masculino e feminino, fazer essa diferenciação quando se trata de produtos da mesma natureza. E como que você vai provar que é o mesmo produto? Pela substância e composição. Pronto. Você tem como olhar ali os dois rótulos. Eu já fiz muito isso. Já fiz também. É produto para caspa. É. Aí, um shampoo de caspa para homem é uma propaganda. Aquela coisa toda da mulher, porque o metabolismo da mulher é diferente e tal. Eu olhei a composição e digo, não, vou comprar aqui o shampoo para homem e o azeite e deu tudo certo. E, às vezes, Sabrina, pasmem os consumidores. Às vezes, a intensidade daquele produto, daquele componente químico é mais forte no homem do que para a mulher. Isso. E porque para a mulher é mais caro. Exatamente, exatamente. Mas aí, tem que agir com a inteligência. Na verdade, o mercado já está viciado. Já achou que realmente a mulherada não pesquisa muito, não está nem aí para essas coisas algumas. Então, acaba colocando ali. Vamos colocar em cheio. Inclusive, a indústria mesmo, os cosméticos femininos, é um vindo muito mais do que masculino. Eu indico a mulher que está nos assistindo, a consumidora, que tiver um aparelho como um barbeador, como você falou, brilhantemente aqui. Não compre o aparelho destinado para a mulher, compre o destinado para o homem. É a mesma função, tem os mesmos componentes, não tem diferença nenhuma. Só porque um é rosa e o outro é preto, azul, enfim. Compre o que é para o homem. Compre para você. Porque, de certa forma, quando o consumidor se organiza, ele toma essa postura de cidadania, ele força com que o mercado equilibre a situação. Verdade, verdade. Então, nem sempre os órgãos de defesa do consumidor vão agir na ponta. Mas você, consumidor mais informado, mais educado, com certeza vai fazer com que essa parte de forçação de barra junto às empresas venha a acontecer. Então, consumidor educado, consumidor extremamente politizado na cidadania, ele consegue alcançar os seus objetivos. É o velho ditado, quem tem boca vai a homem, vai mesmo. Quem tem boca vai a homem, exatamente. Inclusive, tem uma participação aqui, vamos colocar aqui no telão, o pessoal já está interagindo, tem pergunta, vamos soltar aqui no telão. Bom dia, comprei um produto pelo iFood, em uma rede de supermercado, pelo cartão de débito. Eles cancelaram a compra e não me reembolsaram o dinheiro. É um complicador o iFood, como alguns aplicativos que tem com relação a essas vendas de delivery, que você não tem um telefone direto do fornecedor. É um telefone intermediário. Isso. Então, isso dificulta muito a comunicação do consumidor junto com aquele fornecedor. Isso é uma problemática que a própria Senacona deveria já ter sido resolvida aqui no Brasil, mas nós trabalhamos a passos de tartaruga nesse sentido. Com relação à responsabilidade do fornecedor junto com o aplicativo, aí são responsabilidades solidárias. Exato. O consumidor pode fazer reclamação diretamente no próprio aplicativo, sem nenhum problema, e claro, procurar um órgão de defesa do consumidor. Faça um print da tela, se você tiver algum documento como o cupom fiscal da sua transação, através daquele cupom eletrônico que você está na transação do cartão de débito, da transferência, não tem problema. Utilize aquelas imagens e procure seus direitos nos órgãos de defesa do consumidor. Mas antes faça a reclamação no próprio aplicativo que isso deve resolver. Exatamente. Inclusive, já me traz uma recorrência dessa questão de cartão. Quando você está em um determinado estabelecimento e ali é debitado o valor do seu cartão, mas durante a transação acaba tendo um erro naquela máquina ali e não é calculado correto. Ou seja, a transição não aconteceu de fato, mas o débito saiu de sua conta. Inclusive, já aconteceu isso comigo. Qual a melhor forma da gente proceder sobre isso? Eu tenho que sair do estabelecimento, vou direto ao Procon, saio de lá sem meu dinheiro? Como é que fica essa situação? Antes de tudo, a gente tem que compreender que o comerciante tem uma certa autonomia na hora da resolução daquele problema. No momento que ele faz o débito de um cartão, ele faz qualquer tipo de transação naquela maquineta, ele tem os mecanismos do próprio aparelho para que seja feito estudo, para que seja dado algum extrato para o consumidor se houve algum erro. Não tem problema. Ele pode fazer, ele deve fazer isso. Ele tem essa responsabilidade direta com o seu consumidor. Então, você pode exigir diretamente com o fornecedor, com o comerciante, naquele exato momento, se houve alguma transação de forma errada, para que ele faça o devido estudo. Estamos falando de uma compra, de uma transação ali, naquele exato momento. Então, não existe essa questão de prazo, não existe essa questão de demorar, não. Ele pode fazer com que a solução venha a acontecer no próprio estabelecimento comercial. Não resolvendo, evidentemente, você pode procurar os seus direitos. Mas, antes de tudo, você pode solicitar, inclusive, dele, o extrato na maquineta que ele tem esse poder de... De retirar o extrato de como foi feita a sua transação. Se ela foi feita de forma correta, se não houve a transação, enfim. Você tem esse direito, inclusive, tem lei municipal aqui em João Pessoa, que obriga essa situação. Então, o consumidor tem esse direito. Se ele não cumprir, procura neles. Inclusive, aquela velha historinha de dizer, não, o banco é quem vai lhe devolver, não cola não, viu, pessoal? Cuidado nisso aí, viu? Não cai nessa. Claro, existem prazos, né? Estamos falando, você acabou de falar. Naquele exato momento que eu fiz a compra, deu problema? Ele tem esse poder de tentar resolver naquele exato momento. Se ele não fizer isso, ele tá com uma prática abusiva. Exatamente. Está fornecendo, além do produto errado, da atualização errada, uma prática abusiva dentro do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Tem mais perguntas, mais participação, tem áudio agora? Vamos soltar esse áudio. Vamos dividir aqui a telinha junto com o pessoal de casa. Pois não, pode soltar? Respeito que eu fui comprar uma roupa e o valor dela é R$ 18,00. No cartão ficaria R$ 19,00 e se eu parcelasse aquela fatura, ficaria R$ 20,00 as peças. Eu gostaria de saber se a taxa da maquineta é com o dono da loja ou se é comigo. Boa pergunta. E acontece, viu, em todo estabelecimento tem isso, de taxa de maquineta. E aí? É, infelizmente, de alguns anos pra cá, foi estabelecido através de uma lei federal que pode haver essa diferenciação, que pode se cobrar essa taxa pela administração daquela maquineta, né? Antigamente, há alguns anos, digamos assim, de uns 4, 5, 6 anos para trás, nós defendíamos, inclusive, essa cobrança homogênea. Não poderia ocorrer qualquer tipo de diferenciação. A própria justiça já havia se manifestado sobre isso. Era pacificado. Mas o governo federal, na época do nosso querido presidente Michel Temer, estabeleceu uma medida provisória, essa medida provisória se transformou numa lei e, infelizmente, existe essa diferenciação, que é praticamente esse valor mesmo, né? Ele chega a 5%, 3%, vai variar, varia de estabelecimento para estabelecimento. Agora, quando você divide, quando você parcela, existe a taxa natural daquele parcelamento da compra. Então, infelizmente, o consumidor paga por esses juros no nosso mercado brasileiro. Eu posso dar uma dica para a consumidora que mandou esse áudio. Ela pode solicitar a taxa de juros, quanto é que está sendo cobrado, porque ela tem esse direito de ter essa informação. E, claro, no momento da divisão, no momento do parcelamento, ela também pode exigir os valores de cada parcela com juros, antes de fechar a negociação. Ela tem esse direito. Se eles não derem essa informação, eles estão incorrendo em erro. Tá aí, muito bom, viu? Olha, a gente vai chamar aqui uma participação agora. Vamos interagir com o nosso repórter Diego Magão. Mas eu vou voltar daqui a pouco com o Elton para falar sobre propaganda enganosa. Mas, olha só, o Magão, nosso repórter, foi até as russas para saber se as pessoas já foram vítimas de propaganda enganosa. Você já foi? Vamos ver qual o sentimento do povo na rua sobre isso. Olha, para você que está acompanhando agora, a propaganda enganosa é ilegal e pode ser punida por lei, através do Código de Defesa do Consumidor. E é considerado toda a publicidade enganosa aquela que induz o consumidor ao erro ou oculta algumas informações de alguns produtos ou preços. E a gente veio aqui no centro da cidade para saber se as pessoas já caíram na propaganda enganosa. Luciana, fala para a gente, né? Você já caiu em alguma propaganda enganosa? Sim. Como é que foi? Conta para a gente. Eu vi na internet, no Face, uma propaganda do Insultian. E eu comprei. E a moça me falou um valor. Quando chegou o boleto foi outro. E quando a peça chegou não era nada do que ela tinha falado. Realmente você viu lá na internet, mas quando chegou, totalmente diferente. Compei gato com lebre. Só mais, fala para a gente, né? Você já caiu em alguma propaganda enganosa? Eu já caí. Foi feio o negócio isso. Conta aí para a gente como é. Eu comprei uma flauta minha que topa, aquela flauta minha. Aí o pacote bonitão, cheguei em casa, fiquei alegre. Segui para chegar, fiquei alegre. Quando pensou que não, que eu abri, a flauta era grandona na propaganda. Quando cheguei em casa, era pequenininha assim. Eu tive que ter você como músico, estava procurando uma flauta. Comprou pela internet, quando chegou. Aí chegou um negócio que era grandão, chegou pequenininho. Aí lascou tudo. Mas fez o que? Devolveu? Então, deixou de feio de casa, está de feio até hoje. A senhora já caiu em alguma propaganda enganosa? A Black and Flyer. Como é que foi? É que eles falam que é promoção e eu sou ciente, consciente, que eu já vivo pesquisando o preço de alguma coisa que eu quero comprar, porque quando eu quero comprar uma coisa, eu passo um ano pesquisando, e quando eu chego nesse Black and Flyer é o mesmo preço. Não tem diferença. Esse ano mesmo, eu estava atrás de comprar a panela térmica, né? A panela elétrica de arroz. Eu já via pesquisando, pesquisando, pesquisando. Quando eu fui pesquisar na loja, nessa promoção de Black and Flyer, e estava até mais cara. Estava até mais cara. Não baixou nada. Passou muito tempo pesquisando, já sabia o valor do preço. Quando chegou na promoção, eles colocaram o cartaz de promoção, mas não alterou nada. Com certeza. Estava o Black and Flyer, e eu digo, agora eu vou comprar duas ou três panelas, está na promoção. Quando chego lá, as panelas estão ao mesmo preço, e até mais cara. Aí eu até chego para o Gênesis e digo, ei, que promoção desgraçada é essa? Eu digo, que promoção é essa? Que eu já estou pesquisando faz um ano, faz seis meses, e está o mesmo preço. Aconteceu de eu chegar no supermercado e comprar um produto, e quando o produto estava na prateleira, um valor, e quando eu cheguei para o caixa para pagar, estava outro. Como é que ficou a situação lá para a Rizalda? Aí eu mandei chamar a gerente do estabelecimento, ela me chamou, falou que o preço era de promoção, aí tinham colocado errado, ela resolveu comigo. Isso acaba frustrando, né? Você chega, tem uma frustração lá no caixa. Frustrando, porque você chega lá, você vê um valor. Quando você vai pagar, é outro, aí você se frustra com aquilo que está acontecendo, né? Tá aí, vocês acompanharam algumas pessoas, já caíram em alguns golpes, então vale a transparência da empresa quando for anunciar um preço de um produto ou uma determinada situação. Essa transparência para não surgir uma desconfiança do consumidor com a loja. Então tá aí, vale super atenção do consumidor e atenção também das empresas para não cair em golpes. Com imagens deles, Gilmar Vieira, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da sua TV, Arapuando. Muito bem, Diego Magão. Fez direitinho, viu? Botou o microfone na boca do povo e o povo falou de verdade. Por quê? É uma coisa comum de acontecer essa questão da propaganda enganosa. E aí a gente tem dois motos. Eu vou trazer primeiro um, aquela questão da propaganda enganosa, que é via internet. Como assim? Você bota lá, posta a foto de um bolo na internet e você imagina que aquele bolo é gigantesco e compra. Quando chega em casa ele é pequenininho. Um bolinho. É, é o que... É o verdadeiro comprar gato por lebre, né? Nós indicamos aos consumidores que sempre pesquise. Geralmente hoje, nessas lojas virtuais, dentro de plataformas ou fora de plataformas, sempre tem comentário de consumidor. É bom você sempre dar uma verificada naquilo dali. E claro, quando você trata de uma publicidade enganosa, existem vários tipos de publicidade enganosa, né? Existe por omissão, existe por informações inadequadas, informações que não trazem aquela realidade de fato daquele produto, né? E aí, dentro desse universo, existem aquelas que é por conta de imperícia e outras por conta de má fé. Isso. Então, quando se trata de má fé, não tem jeito, né? Se você vai comprar um bolo grande, você recebe um bolo pequenininho e não tem as informações, que se trata daquele peso, é diferenciado e tudo mais, nós estamos aqui constatando uma fraude, um crime contra o consumidor. Então, a pessoa teve a má fé de produzir aquele resultado. Então, o consumidor, além da esfera civil, né? Dentro do universo consumirista, ele pode, inclusive, denunciar aquela pessoa numa delegacia, né? Porque aquela pessoa, ela está cometendo um crime, ela está fazendo isso de má fé, né? Em vez de um bolo que, de repente, um de 5 quilos, você está adquirindo um de 500 gramas. Exato. Sabe que é bonitinho, aquela coisa toda. Então, está havendo uma nítida vontade daquele fornecedor em prejudicar o consumidor. Então, o consumidor pode agir nesse sentido. Quando eu estava aqui como secretário, teve um consumidor que chegou ao Procon, que fez uma reclamação que ele tinha adquirido um celular. Já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que até contigo mesmo. E ele, ao invés de receber o aparelho de celular, ele tinha recebido um caloço de uma manga, né? Isso. Você falou isso aqui. Que constrangedor, gente. É, é terrível, né? Então, a pessoa ainda sofre um deboche por parte daquele fornecedor, daquele fraudador. Então, os consumidores que, inclusive, participaram aí das perguntas junto com o Martão, façam suas denúncias. Essa consumidora aqui que participou e que ela pesquisou durante o ano inteiro sobre a panela, se ela tem aqueles registros, se ela tem aquelas informações, eu tinha ido ao órgão de defesa do consumidor e mostrava aqui, ó. Em janeiro, o produto era esse valor e em fevereiro é esse, esse, esse. E na Black Friday, como ela falou, estava até mais caro. Então, não. Eu quero cumprimento aqui do desconto. O desconto está dizendo que é 30%? Então, vai ter que aplicar 30% em cima do valor cheio. Então, o consumidor tem esse poder, Sabrina. Nós, consumidores, precisamos apenas saber entender o nosso universo que nós nos encontramos e aplicar os nossos direitos. Eu não estou falando de privilégio, eu estou falando de direito. Então, se aquela panela, a panela, como a consumidora informou, estava informando que o desconto seria de tantos porcento e na realidade não estava, ela tinha o direito, né, a lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, de aplicar efetivamente aquele desconto daquela oferta. Por quê? Porque nós estamos aí nos deparando com uma publicidade enganosa. Dizia que o preço era X e na realidade não era. Era isso. Exatamente. E não ter medo de denunciar, porque muita gente acaba falando assim, ah, o PROCON não dá jeito, é só uma dor de cabeça. Não dá essa dor de cabeça para ele, para aquele fornecedor que quis ali enganar de alguma forma. Deixa, porque o PROCON vai fazer o papel, vai fiscalizar, vai autuar. É uma série de coisas, vai dar dor de cabeça nesse fornecedor. Então, seja você a pessoa preparada para isso, no sentido de dizer assim, se eu tenho esse direito, eu vou atrás. Porque muita gente deixa de ir, porque enfim, e depois fica só reclamando com o vizinho e fica numa roda de conversa só em reclamação. Não façam de fato o PROCON trabalhar por você, porque ele só vai na atualidade fazer algum tipo de autuação se a denúncia chegar até ele. Ele não tem como adivinhar. Então, a gente tem que fazer esse papel. A consumidor, um ano inteiro pesquisando? Exatamente, poderia ter resolvido de imediato já uma situação como essa. E se chamava o fiscal chegar a vários outros, olha aí, está havendo aqui uma publicidade enganosa. Então, a publicidade enganosa não é nem por imperícia, não é nem por falta de informação, adjudicar. Então, assim, tinha aquele preço, ele sabia que o preço não estava em promoção, ele colocou, está em promoção. Ou seja, existe o limite da sedução no mercado. O mercado não pode todas as coisas para tentar conseguir lucro junto com a sociedade consumir. Existem limites legais e esses limites devem ser respeitados. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui na telinha antes da gente finalizar. Deixa eu colocar mais essa pessoa que quer interagir com a gente. Coloca aqui no telão. Vendedor trata mal a gente por conta da classe da roupa e por isso oferece os produtos mais baratos da loja. Sendo que a gente tem condições de pagar algo melhor. É preconceito? Eu adorei essa porque eu já me identifiquei com relação a estacionamento porque eu vinha de moto. Não estava, tinha o estacionamento lá para todo mundo num carro e o da moto não era na sombra. E eu fui, estacionei minha moto num estacionamento que era para carro, né? E aí vi e sentiram assim, eu digo, será que elas estão pensando que eu estou no abismo e eu não tenho dinheiro para comprar e senti uma certa rejeição com relação a isso. Acabou que as que estavam de carro compraram uma roupa e a que estava de moto comprou 10. É, eu fechei logo. Você fechou com galeado. Nossa, mas essa daí eu já sei como é. Às vezes a gente está ali e quer comprar um produto e não precisa se arrumar tanto para ir em uma determinada loja. Você não vai do jeito que está em casa, mas não precisa se arrumar tanto. E muitas vezes algumas lojas se discriminam. Você quer ir confortável. Isso, tem esse tipo de discriminação com o jeito de você se vestir e acontecer com essa consumidora. E aí? É, é um preconceito e uma discriminação, né? É, peritoriamente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Se o consumidor está numa situação, se encontra numa situação como essa, mais do que procurar um procurador, pode procurar a própria polícia. Exato. Estamos falando aí de crime, né? Já imaginou você ser tratada diferenciada de forma negativa só porque você está com uma roupa mais confortável? Ah, cansei de ir para lojas com bermudão, com chinelo, com boné para trás. Já fui disfarçado assim e senti a diferença. O pessoal não me reconhece, mas já senti a diferença de tratamento também. Então isso comumente acontece. Isso não quer dizer que não seja uma prática infrativa. É uma prática abusiva, é uma prática infrativa, mas o que isso é um crime contra o consumidor. Se o consumidor, pela pergunta, pelo que eu estou vendo, passou por essa situação. Isso, passou. Deve denunciar, não deve ficar calado não. Deve utilizar o 190, que eu acho que é o 190, né? Isso, 90. da polícia, e também procurar os seus direitos junto ao PROCON mais próximo. Não pode ficar calado, tem que procurar os seus direitos. Exatamente, gente. Abra uma boca, abra uma boca, lá atrás dos direitos de vocês, que é importante. A gente já tem essas leis para isso, para poder dar uma garantia que a gente, como deve se comportar em uma situação como essa, para não ficar, de fato, assim, lesado e outra coisa, ter prejuízos porque você não falou, não conversou com algum especialista, não procurou um órgão que trabalha junto com você. Teve um caso até, só para finalizar, Sabina, inclusive já falei aqui no programa algumas vezes, daquelas lojas que colocam alguns armários e obrigam o consumidor a colocar sacolas. Olha que interessante, aí já é uma prática abusiva, mas abusiva ainda foi de um relato de uma consumidora que quando ela foi entrar, exigiram dela colocar naquele armário aquela sacola que ela estava entrando na loja, né? Sim. Mas ao lado dela tinha passado uma senhora muito bem vestida, muito bem grafina e ela entrou e ninguém solicitou a sacola para ela. Ou seja, foi uma desquilinação na cara, preconceito na cara por quê? Porque ela estava com uma roupa mais confortável, mais simples, enquanto que a outra senhora estava no... Absurdo, né? Strinks, né? Então, houve aquele abuso, o próprio abuso de colocar, obrigar o consumidor a colocar dentro de um armário já é um abuso. Então, você está querendo dizer que o consumidor aqui vai querer fazer alguma coisa errada, né? Então, a empresa, o comerciante, ele sabe ou deveria saber que a responsabilidade da segurança é dele. Não pode jogar isso para o consumidor. Não existe câmeras, existe segurança para isso mesmo. Então, você não pode exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva, algo que venha prejudicar inclusive o seu brilho, a sua moral, né? O consumidor se sente mal. Eu me sentiria mal nessa situação. Então, não só a publicidade enganosa, mas com diversas práticas do mercado, elas podem ser consideradas abusivas. Então, o consumidor, ele tem que fazer sua reclamação. Ele tem que fazer com que os órgãos de defesa do consumidor trabalhem em seu favor. Tem que ligar, tem que brigar. E se o órgão não atender o consumidor, nem que para a ouvidoria faça valer a sua cidadania. Porque o pessoal é pago para isso mesmo. Muito bem, muito bem, Elton. Muito obrigada, Vip, pela sua participação aqui todas as terças-feiras no Blitz do Consumidor trazendo um assunto tão importante e dando toda essa orientação ao pessoal de casa. Então, eu deixo aqui os minutos para que você possa fazer suas finalizações e, claro, orientar mais uma vez o pessoal aí de casa. Meu, muito obrigada, Vip. Eu que agradeço, Sabrina, todos da equipe. Então, todas as terças onde nós estamos aqui no meio da gente com a nossa Blitz do Consumidor e você, consumidor, entre em contato conosco, com a produção. Pode entrar em contato conosco com o nosso Instituto do Consumidor que está aí na tela aí. O arroba Instituto do Consumidor. Quem quiser me seguir, por favor, me siga também. Para eu ficar famoso que nem Sabrina. Então, arroba Alto René. Por favor, façam essas vidas. dê esse prazer e os consumidores, mais uma vez. Tem problema? Ligue para os órgãos de defesa dos consumidores que são pagos para isso, exatamente. E se não der jeito, procure os seus direitos da justiça e faça a denúncia daquele órgão que não está lhe prestando o serviço adequado porque eles são pagos exatamente para isso. Muito bem. Fica a dica. Elton, mais uma vez, meu muito obrigado. E vocês aí de casa, na próxima terça-feira ele está de volta. Então, junta aí suas perguntas para tirar todas as suas dúvidas aqui no Blitz do Consumidor, viu? Mas eu vou a um breve intervalo comercial. Eu volto daqui...